Pronto, continuando Pronto, tá aqui, ó Continuando aqui Continuando aqui, comprei outro caderno dos Avengers Por que você quer? Um apontador Um outro caderno Dos Avengers, aqui também Eu, Wendegare E já tá pegando pra você? Não, eu tinha pegado Aí, pronto Os cadernos já tão aqui Tem mais uma agenda Tem mais uma agenda Tem aqui, gente, ó Ui, eu li Eu vou mostrar a costa Tem uma Aqui, ó Ui A gente vir aqui Comprei também Depois eu mostro organizando Todos os meus estangios Para ficar certo Pronto Tem mais uma caneta aqui Ah, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu compartilhei Uma parte desse vídeo Então, essa é a última parte Certo? Então, vai... Ah! É... É...